Sair de casa para comprar algum produto e voltar sem devido ao valor alto, quem nunca passou por isso? Em um sacolão de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, a artesã Alzira Maria Martins, de 58 anos, desistiu de comprar ovos por causa do preço. E ela não está sozinha. Com a chegada da quaresma, período em que a procura pelo alimento aumenta, consumidores já sentem no bolso o peso das mudanças. Está muito alto, tudo muito alto, e o ovo principalmente, porque esse preço de R$ 12,90 e R$ 8,99 é de R$ 30,00, e a porção dele está de R$ 20,00, quer dizer, olha o tanto que subiu. O mesmo preço e 10 ovos a menos. Para Feliciano Abreu, diretor do site Mercado Mineiro, além do período da quaresma, a oferta menor de ovos também impacta no valor do produto final. E engana-se quem pensa que após a quaresma, a tendência é de queda dos preços. O consumidor ainda vai ter que pensar muito na lista de compras quando for a sacolões e supermercados. Então lembre-se sempre de pesquisar e comparar os preços. Música